30 anos. Essa foi a previsão que os médicos me deram de vida quando eu vim pra esse mundo. A primeira coisa que aconteceu quando eu nasci, o médico desmaiou. Minha família só descobriu na hora do parto. Você já imaginou? Você descobriu que seu filho, sua filha nasceu sem perna, sem braço, com uma síndrome raríssima chamada síndrome de Hanhardt, só na hora. Foi um choque. Quando a gente nasce, geralmente rola aquele tapinha no bumbum pra gente acordar. A primeira coisa que aconteceu quando eu nasci, o médico desmaiou. E aquele foi o primeiro não que eu recebi da vida. Você não vai viver muito tempo. Mas essa limitação física ou qualquer prazo de validade nunca me impediu de sonhar. Hoje eu sou um treinador internacional, autor de um best-seller. Sou surfista, skatista, mergulhador certificado. Eu sou DJ, eu sou cantor, eu toco percursão em bateria de escola de samba. Há mais de 23 anos eu piloto o carro, mesmo sem pernas e braços. Eu não tenho nada. Eu faço tudo. Casado, dois filhos. A maioria das pessoas tem tudo, mas não fazem nada. Ou melhor, decidem não fazer nada. Ser feliz é questão de decisão. E é uma decisão que você toma todos os dias. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai se deitar. Você tem a opção de ficar reclamando ou agradecendo. A gratidão é o antídoto da raiva. A gratidão é o antídoto do sofrimento. E eu vivo num estado de graça. Então, agradeça e viva. Porque você veio nesse mundo pra ser feliz. E supere sempre. Yes! Música 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 Música